Tem que tomar cuidado também com a saúde, porque nessa época do ano, aliás, esse tipo de problema acontece o ano todo. Mas os casos de conjuntivite vêm aumentando no estado. Amanda começou a sentir os olhos vermelhos, irritados, que coçam e lacrimejam. A estudante foi diagnosticada com conjuntivite. Às vezes o ambiente está todo fechado, porque começa a chover, faz frio. No meu caso, tudo indica que foi por conta de transporte público mesmo. O surto de conjuntivite é mais comum na primavera e no verão, quando costuma haver mudanças bruscas na temperatura. Em São Paulo, a maior cidade do país, os casos subiram 48% este ano. Para os especialistas, o aumento está relacionado à pandemia da Covid-19. Quando as pessoas estavam isoladas, não tinha muito como pegar. A gente tinha observado isso nos serviços de oftalmologia em geral, principalmente nos pronto-socorros. Então a gente viu que não estava tendo tanto. A partir do momento que as pessoas começaram a se aglomerar, subiram os casos mesmo. A conjuntivite é a inflamação da conjuntiva, uma membrana que reveste o branco dos olhos e o interior das pálpebras. Pode ser causada por vírus, bactérias ou alergias. Além dos sintomas mais simples, como olhos vermelhos e visão borrada, a doença também pode causar secreção com pus e, nos casos mais graves, até a perda da visão. O oftalmologista recomenda alguns cuidados simples para evitar o contágio e para o tratamento da doença. Não tocar os olhos, evitar tocar objetos na rua, sempre que tocar no ônibus, no metrô, no transporte público, lavar as mãos ou pelo menos limpar e higienizar com álcool em gel. E se tiver qualquer sintoma, fazer isolamento para não transmitir para os colegas de trabalho, na escola. Basicamente é isso. Pois é, tem que ficar atento e tomar bastante cuidado. Tem uma dica que é fundamental. Ela vale não só para a Covid, não. Higienizar bem as mãos, né, também. Manter a utilização do álcool em gel é sempre muito importante.